Para você do signo de Capricórnio, você estará na primeira quinzena do mês de julho, mas voltado a sua vida profissional, a assuntos de estabilidade financeira. Isso pode gerar cobranças por parte da pessoa amada. Se você explicar bem que nesse momento você não está deixando a pessoa de lado, mas está priorizando uma melhor situação financeira, para curtir e viver ao lado da pessoa melhores momentos, a pessoa vai se sentir incluída. Essa é a minha dica. Já na segunda quinzena, se assim você agir, tudo dará certo. Porém, se você agir na primeira quinzena, priorizando a vida financeira e profissional, e não dar atenção à pessoa amada, pode até haver ruptura, viu? Atenção e cuidado. Para os solteiros, é um momento para você não buscar relacionamento sério, pois o sol não está favorável em sua casa dos relacionamentos. Para você que está brigado com a pessoa amada, a primeira quinzena será um momento de harmonia, e a segunda quinzena continuará em harmonia, se você tiver equilíbrio. Boa sorte!